E aí galera, aqui é o Kodan com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e véio, que saudade de jogar esse jogo, véio, gente, fazia muito tempo, muito tempo, eu tô só diminuindo que o volume tá tenso aqui, caralho, véio, gente, pra quem não sabe, eu tava com muitos problemas no computador, e resolvi, parece que resolvi, tipo, a... A solução foi trocar o PC, mas resolvi, ai, vamos jogar com o herói novo, como é que eu jogo esse videogame aqui? Tá, gente, essa é a minha montaria, tá, eu vou usar agora, mas a explicação é depois, então o que que eu tenho? Ele é o Derraca, né, ele é um guerreiro, então o que que eu faço? O meu Z, como vocês viram, quando eu clico Z, aparece todos os matinhos dentro do jogo, eu posso ir pra qualquer matinho do jogo, é isso, eu vou pra qualquer matinho do jogo, pá! O meu Q, é uma linguada que eu solto e eu puxo, quando eu acerto alguém, eu fico puxando essa pessoa pra trás, eu vou soltar, o meu W, é um dano nessa área, dá o dobro de dano no herói, e meu E, é um negócio que você vai pra baixo, assim, e vamos ao time, Derraca, Illidan, Sylvanas, Tycho e Malphurus, como você, pra identificar quem mudou no patch, opa, é só você ver quem tá no outro time, não sei eu, né, porque... E o outro time, Derraca, Gazzle, Tycho, Illidan e Tirande, meu talento, eu vou pegar este aqui, que eu já explico, e meu trade é o que? Toda vez que morre alguém, ou... um bicho, ou uma... olha que massa que a gente pode fazer, ó! Ah, também tô aqui, velho! Vem aqui, caralho! Aí, mano! Então, quando alguém morre perto de mim, eu ganho essas essências, e eu posso usar essas essências, pra Sideshow, Sideshow! Ó, tá apanhando de Creep, e ele não sabe que Creep bate, tá vendo? E... né, o... e aí quando eu uso essas essências aqui, que vocês tão vendo, 36, eu recupero o HP. Simples! Nada de fantástico, nada de difícil de entender, nada, é muito simples, é muito bom e muito simples, né? E... tá vendo, ó, usei, pá, recupero o HP, tá vendo? O Derraca já tá causando lá embaixo. Ataca, 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 ataca. É só atacar que é sucesso. Isso, é nóis. Nosso Willian toma muito tempo, eu já percebi isso. Ahn... e o meu E é uma skill que eu vou pra baixo da terra, tá? E meio que é usada pra desviar, eu vou... Opa! Tem que lembrar de não colocar montaria. Vou ficar no matinho. Isso, é nóis. O Gazzle vai ficar aqui, para... Não, 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 não. Quer ver? Nossa, tá nice. Agora os moços vão... Sai, Taikus! Lindo. Mas vai pra baixo aqui, ó, tá vendo? Ai, um top, please. Pronto, é nóis. Ah... Nóis. No nível 4... O que que eu vou pegar? Olha o Willian aqui, que coisa fofa. Ó... Tá vendo? Eles tão batendo em mim, ó. Se eu faço isso aqui, ó. Ush! E faltou. Vem aqui, mochinha. Ih, moleu! Ahn... Eu quero aumentar as essências que eu pego de Creep. Eu gosto de aumentar as essências que eu pego de Creep. Eu gosto muito. Tá? Agora, o cara tá segurando o laser ali, a gente vai puxar ele. Vem aqui pra cá. Isso, que gotoso. Que é gotoso isso. Muito nice. A gente vai lá pra cima, porque o Derraca tá lá em cima. E a gente já tem 50 essências, tá vendo? Que gostosinho que é. A gente vai batendo aqui, ó. A gente usa o nosso negocinho. Isso. Na próxima vez que ele usar o negócio dele, a gente usa isso aqui. A gente faz isso aqui. Que a gente vai sair do negócio dele. Mas, continuando dando dano nele, né? Que sucesso. Já já ele vai lá pra baixo. Vamos pegar mana. É como se fosse um Z do Faustede. Só que mais louco, né? Muito mais louco. Eu não tenho... É, eu não tenho Z. Então... Zé da merda, zé da melo, né? Deixa eu... vou ler. Pelo menos a gente pegou os mercenários. O... A maioria dos caras que estão aqui, todos mudaram, né? Todos juntos. Oi, moços. Tudo bom com vocês? Ople! Ai! Ahn... Por que que o Willian não para de se matar? Neste nível, eu vou pegar... Esse aqui. Toda vez que eu sorto o W em herói, reduz o cooldown. Não. Muito louco. Muito louco. Muito louco. Mas em herói, né? Não em creep. Ah... Senti... Saudade desse jogo aqui, desse videogame. Não, não, não... Aqui 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 aqui. Tira aqui aqui. Tira. Eu queria pegar aquele negócio, mas não vai dar. Chivano chega aí... Eles pegaram lá em cima... E eles estão matando mais rápido que a gente. Tipo, não entendi, não compreendi. Ó, tá vendo que eu fico resetando essa porra aqui? Pra caralho, sim. Pra caralho. Ah, não. E, tem isso aqui, muito louco. Você clica pra saber como é que você morreu, tá? Dos seus últimos momentos, tá vendo? É... Pô, o ataque não bateu. Alto ataque, alto ataque, alto ataque, alto ataque, alto ataque. Aí, a torrinha do Gezlo. Aí, o dois tequinhos do negócio do derraca. E teco teco. Isso aqui é muito massa. Tipo, muito massa. Ah, a Sylvanus podia ter ajudado o Tietchan. Mas tudo bem. O Malfur não tá no bot. Ah. Tá, o nosso Malfur não tá lá no bot. Não peguei essa estratégia do nosso time. Mas tudo bem, é nice. Pelo menos tem alguém no bot. Vamos pensar pelos lados. Ai. Ai, usa os negócios. Ai, recuperou a HP. O Willian vai morrer de novo. Ah, volta aqui agora, tio. Devoendo a minha base. Acho que vai sair assim. Tipo, de boa. De boas. Nossa, o Willian só tá um pouquinho vida louca, né? Deixa a gente pegar nível... Nível 10. Hein? Malheu. Malheu. Agora a gente vai pegar... A gente tá de tanque sozinho. Ele pegou o Cuspe? Pegou. É possível que a gente pegue o Adaptation. Mas é que o Cuspe... Nem, eu vou pegar o Adaptation. Eu vou apanhar nesse jogo, eu acho. Esse era o... Esse era o... A nova skill do... Nossa. Foi Hunt contra... A gente vai lá no bot. O Willian tá pulando lá, vida louca. Não, eu não tenho o meu... Tenho falta 10 segundos ainda. Nice. Nice. Eu tenho que defender o top, mas tá de boa. Agora a gente pode defender, né? Tô batendo no bicho aqui, enquanto não tem ninguém. Isso. Tá massa. Tá bem massa. Derraca foi pra baixo aqui. Eles pegaram os mercenários um pouco atrasados. Dá tempo de a gente acelerar o processo aqui. Hum, esse laser foi um pouco equivocado assim, mas tudo bem. E esse ultimate, o que você faz? Você liga ele por 5 segundos, todo o dano que você tomar... Tipo, você vai tomar ainda, não é como se ele não tomasse, tá? Volta aqui, cara. Aí. Só que a gente já tava querendo conversar com você um pouquinho. Aí, o dano que eu vou tomar, 60%, eu vou curar depois. Então, por exemplo, eu vou ligar aqui, tá vendo? Ó, eu tô ligado aqui. Vou tomar o daninho, e aí, purr. Eu curo. Tá vendo? É, a gente vai sair dessa bomba do Gazzle. Porque esse negócio de ficar tomando bomba não é legal, não. Tá vendo, gente? Fica a dica pra vocês. Tomar bomba não é legal. Tem que ligar o meu rolê. Tem que matar o William, porque é o William. Ah, tá vendo que bateram no derraca e ele curou? Vocês viram? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente tem o pocinho, tem o pocinho. E eu vou pra base e volto naquele matinho aqui, ó. Esse matinho aqui, muito louco. Eu preciso de essência, na verdade. Eu posso pegar essência no top. E descer. Vem aqui, ó, ó. E aí? Tá suave? Ih, que la hora! Ah, não! A linguinha saiu depois. Opa! Vamos sair um pouquinho dessas porra. Nossa, o William foi! Mano, o que que o William... Nossa, o William não lembra. A gente vai pegar o negócio que reduz o... O cooldown dos distâncias, que ele tem alguns ali. Tem o atirante. Tem o Geaslow. Então, enquanto o nosso W tá ligado... Ah, não! Como assim? Olha os neguinhos pra frente ali. Ah, deu! Deu! Ah, o guys... Ah, o William tá indo muito vida louco. E agora a gente vai perder o bichinho por causa disso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, só não. Ah, o que que eu fui ajudar? Ai, olha lá. Tá vendo? Por que que eu fui ajudar? Por que que eu fui ajudar? Ai, Deus do céu, velho. Vamos ver o nosso dano. Nosso dano tá ok. É, tá ok, tá ok, tá ok. Não é uma boa... A gente ajudar desse jeito. Porque a gente não tá ajudando. A gente tá atrapalhando, velho. Agora a gente vai pegar nível 16. Mano, Ilida. Por que que o nosso Ilida não acha que ele é o rei do rolê, velho? Não é o rei do rolê. Oh, fuck. O rei. Tá, mata esse bicho aí que tá bom, velho. Vamos pegar isso aqui. A gente precisa pegar a essência pra poder ligar o nosso negocinho no mid-team fight. Isso aqui não tá rolando. Eu acho que as pessoas são brasileiras, eu acho. Isso aqui a gente tá com nível abaixo, velho. Opa, desviou do stun. Ligou o outro rolê. Pegou ele. Mas sai. Ahn... Sai, sai, sai. Ah, não. Ele vai matar. Ahn... Ah, curou. Gente, eles estão 16, velho. Ah, gente. Você fica uma semana sem jogar o jogo, as pessoas fazem as mesmas coisas ainda. Meio triste. Não, não vou lá, não. Tô suave. Tô bem de bom. É, não. Eu vou lá pra cima. Vamos pegar XP. XP. Oh, caralho. A gente precisa de XP e Essência. Vamos lá. 19. 18 segundos. Eles estão pegando o mercenário dele na direita ali. A gente precisa pegar a Essência aqui. Nossa, o William tá fazendo o que exatamente? Vamos fazer 100%. Ah, ele tá fazendo vídeo de vida louca. Ele vai morrer. É, eu tô, pelo menos. Ah, sai. Só sai, só sai, só sai, só sai. Ah! Que lindo, ó. Que lindo. No nível 16, agora vai foder um pouco, né? Porque... Eu vou pegar isso aqui, que aumenta o range do... Do rolê. Tem que defender isso aqui, tem que defender isso aqui, tem que defender isso aqui. No Arianda. Aqui, depois defende. Vai, agora defende. Onde essa porra vai? Vem pra cá, vai. Isso. Defende. Só defende. Só defende. Isso, tá bom. Leijo tá, 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 ok. Vai. Hoje eu vou... Opa. É, tu cinquenta e se enche já, velho. Bem, um negutou, o outro negutou também. A gente vai sair, a gente vai ligar o... Ultimate junto com o Heal. Isso. A gente tira ele da bomba, porque a gente não gosta de bombas. Ai! Ai, liga o Heal. Ixi, lindo. Liga o Heal de novo. Vem aqui! Ai, peguei! Não, não peguei. Ele vai bater. Não! Caralho, que foi isso? Foi o raio do Joe? Peguei! Ah, não, não. Ele pegou o negócio de... Reduzir o rolê? Morreu, morreu. Recupero HP. Vai recuperar o meu HP. Tá bonito. Fuuu! Oh, oh. Tomei não de jeito, não. Tomei. Ai! Tem uma coisa de aqui. Tira isso aqui, a gente sai do range da porra. Oh! Closer, perto demais. Não, não. Sai, sai. Só sai. Oh, caceta. Eu fui no matinho pra eu ficar de boa, mas o outro cara... Sai, sai. Sai. Só sai. 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 Não morre. E não morre, né? Tenho... Tem... É... É uma opção. Era só eu morrer. Aqui, você consegue ver que a gente tá vendo... O negocinho do meu primeiro talento ali... Que a gente não tá pegando muito, com todo respeito Acho que a gente tá aumentando até 15% Aqui tá falta 2 Então a gente tá aumentando 12% E o nosso amigo Tá pegando, ele dá o dobro de dano em pessoas Fica knockback, slow, ok Vou lá em cima porque eu acredito que eles estão Tem gente aqui Fodeu, fodeu, fodeu Soke isso, muito bem Ai deus, eles estão level 20, agora fodeu Ele pegou a metamorfose e o derraca não sabe o que vai pegar ainda Nossa É, eles estão level 20, não tem muito o que fazer não E essa porra, nossa Esse Tychus velho, olha o dano do Tychus Do outro time É muito dano É tipo muito dano Lower damage Era só defender Agora acabou É isso Deu pra ver o personagem novo, que bonito Ele dá um dano agradável, ele tanca ok Porque Ele só tem um problema de movimentação no meio de Teamfighter Mas com esse talento no nível 1 Cadê? Eu vou mostrar o talento já já Ele não parece um tanque agora Não O nosso não, o deles talvez O nosso não parecia muito não Eu não peguei assim Se ele tiver falando o nosso eu não concordo Se ele tiver falando o outro eu concordo Ahn Vamos lá, então o que a gente pegou aqui A gente pegou o movement speed no nível 1 Muito bom Não tava dando Num Problema de movimentação no Teamfighter Isso aqui resolve Talvez no nível 4 Precise de outra coisa nesse mapa Porque eu não fiquei muito perto de Minion Então Possível mudança Esse aqui aumenta o dano consideravelmente Mesmo tá no nível abaixo Eu estava dando mais dano que o outro derraca Mas querendo ou não Ele tava nível maior Depois Ele pegou pelo Redução do drag Então ele ficava dando CC Também foi bom Eu não senti ele Eu não senti que ele soltou Isso aqui mais que eu Eu não vi Teria que testar Eu não senti pelo menos Eu não senti que ele soltou tanto Ele não batia tanto No começo Aí eu peguei adaptation Ele também Aí eu reduzi o Codown do silence stand roots Enquanto você tá com o W ligado Eu praticamente o W toda hora Ele pegou a movement speed toda vez que ele entra no matinho Também não acho que esse seja O talento deste mapa Não senti que ele fez diferença também Aí eu peguei o range do Q E senti um pouco de diferença Senti, senti, senti E ele curou Não vi também Mas isso aqui eu não percebi Eu não parei pra prestar atenção mesmo E o Hardened Shield Isso claro que fez diferente Porque nesse último time de verdade ele entrou e não morreu Simplesmente não morreu Tipo ele falou Ah vou ficar aqui dentro que se foda vocês Certo? Então é isso gente Eu tô muito feliz de voltar a fazer Tipo vocês não tem noção Como eu queria voltar a fazer vídeo Desculpa pela demora Porque eu tava tentando consertar esse jogo E não dava pra jogar nada Sem lagar Agora dá E o melhor Agora eu consigo fazer o negócio E eu vi Então é isso Amo todos vocês Eu não deixei de amar vocês só por causa disso Se preparem pra voltar a ter vídeos Praticamente todo dia Eu sou o Cadão Fico por aqui E... Ah não se esqueçam de clicar aqui em baixo Se inscreve no canal Curte o videozinho E agora vai ser melhor A imagem O som E a porra toda Se preparem pro... Então... Falou! E aí galera Gostaram do vídeo? Bem, eu vim aqui avisar que agora a GG Games tem Patreon Lá vocês podem apoiar a gente diretamente Vocês, além disso Vão ter algumas recompensas Se vocês ajudarem Compartiparem de Gameplay Ajudando o Rank 1 E também mais dias na stream Certo? Enquanto isso Faz o seguinte Clica aqui no botão de aqui em baixo E se inscreve no vídeo Nossa, é muito da hora Você clica e pá Se inscreve, é mágico E... Lembra Sempre dá o seu joinha E não esquece de... Comentar ali em baixo Ok? Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima E... Valeu!